E aí todos, como vai a vida? Começando uma nova série aqui no canal, a série desta vez será de Shovel Knight. Vamos aqui começar um jogo novo, uma nova aventura, é que eu posso criar entre o Shovel Knight, o Preg Knight ou o Spectre Knight. Bom, vamos começar com o Shovel Knight, o primeiro né, e fazer Shovel of Hope ou a pá da esperança. Preciso de um nome bem criativo, eu uso uma pá e eu sou um cavaleiro, então... Fui certinho, vamos lá, Aventura do Incrível Cavaleiro. Trocar de corpo? Entendeu? Então vamos começar com esse perfil? Sim! Momento de vergonha alheia, vamos lá. Muito tempo atrás, a terra é em Indomarvel e por aí vagavam os aventureiros lendários. De todos, não havia ninguém como Shovel Knight e Shield Knight. As viagens deles acabaram na Torre do Destino, quando a muleta amaldiçoada e despertou uma magia terrível. Quando Shovel Knight despertou, a Torre estava selada e Shield Knight havia desaparecido. Com o espírito quebrado, Shovel Knight retirou-se a uma vida de solidão. Solidão. Solidão, né? Solidão. Porém, sem campeões, a terra foi dominada com um poder vil, afeticei-se em sua ordem inclemente. Pode continuar. Agora o Segundador foi removido e a destruição se aproximou. A nova aventura está prestes a começar. com essas questes. É ali melhor do que eu estava esperando. A honra dos palozeiros. Então vamos lá. Comandos básicos. Eu pulo, eu ataco. Acabou. Aqui eu posso cavar essa birra e conseguir dinheiro. Para que que dinheiro serve? Para eu controlar upgrades. E com os upgrades eu fico mais forte. E também quando eu morro eu perco dinheiro. É como se fossem minha vida, né? Como se fossem as almas do Dark Souls. Aqui temos vários inimigos. Aqui tem quatro pontos de vida. E vamos continuar aqui, finalizando. Matar cada inimigo pelo menos uma vez para conseguir... Quanto? É por isso eles sempre serão simples. É melhor do que nada. Melhor do que um, no caso. Com isso aqui. Eu posso cavar, né? Destruir essas paredes assim, de terra, com a minha poderosa pá. Porque se eu só apertar para baixo, ele faz esse movimento. Dá para cancelar assim, ó. Apertando um ataque. Isso aí é uma dica que serve mais à frente, ok? Vamos seguir o caminho aqui. Tem essa borga. Eu acho que aqui embaixo não é que parede secreta. Não, não é. Prontinho. Subir. Vamos subindo aqui. Olha a escada. Aqui, ó. Checkpoint. Essas raças douradas indicam que esse checkpoint é inquebrado, ok? Porque você pode quebrar os checkpoints. O que você ganha? Você ganha dinheiro. Porém, você fica sem o checkpoint. Então você vai voltar ou no checkpoint anterior ou no início da fase. Ok. Opa. Deixa eu esperar aqui. Naturalmente, como qualquer jogo antigo, isso aqui, o Spinning de mata-se internamente. Apesar desse jogo não ser tão antigo assim, que são de 2014. A praia que já é antiga no canal, deve estar pensando. Pô, se o canal não é focado em jogo antigo. Eu nunca disse que o meu canal é focado em jogo antigo. Eu sempre disse que é focado em jogos que eu gosto. Eu gosto desse jogo. Eu sou com vontade de jogar ele. Então eu vou fazer segue dele, ok? E também ele é bem leve. Então o meu notebook é fraquíssimo e suporto. Também tem esse lado. Aqui não tem nenhum segredo. Mais uma pega aqui. Ah, agora dá pra ver aqui. Olha como é isso aqui que é feio. Naturalmente é um segredo. É assim que funciona. Essa parede está muito feia, porque é um segredo. Ok. A galera que é nova no canal pode estar explicando um pouquinho a qualidade do jogo assim, que já jogou esse jogo. É que eu disse, meu notebook é fraco, então eu não posso trazer com a qualidade máxima esse jogo aqui. Ele é um pouco mais bonito do que ele aparente. Ou bem mais, né? Porque eu falo como se eu estivesse vendo agora o resultado após a gravação. Mas não, a gente vai ver quando for editar. Ok, ali tem uma partitura. Eu vou ir com calma, né? Objetivo. Não morrer na fase tutorial. Ok? Esse é o meu objetivo. Isso aqui. Um gominho de terra aqui, né? Eu achava que eu não ia ver. Vamos seguir o caminho. Enquanto eu estou vendo tudo, eu não estou cego, né? Mas adiante eu vou ficar cego, vocês vão ver. Eu pedi um slime, mas antes... Opa! Joga. Não foi rápido o bastante. Ah, perdi um gominho de terra. Ah, tá. Vamos seguir também. Pegarão. Hum... Vamos pegar ali. Calma. Ok, peguei. Esses slimes. Esses numerosos no caso, né? E opa! Um diamante grande. Vou descendo. Aí, ó. Aí eu cancelo aqui. Não. O que temos aqui? Um peluzão, né? Aí, ó. Diferente dos certos jogos aqui. Eu não encontro essas carnes gigantes escondidas em paredes. Não, pera. Eu encontro sim. É, eu encontro. Então... Ok. Vamos seguir o caminho. Essa é a fórmula do meu sucesso. Encontrar carne atrás de parede. A parede ali já está indicando que tem algo secreto. Deixa eu matar esse inimigo. Os esportes azuis, que é para eu poder usar minhas magias. Agora eu não tenho nenhum. Para usar a magia é simplesmente seguro por acima e aperto o ataque. Eu utilizo a minha magia. Porém... Eu não tenho nenhuma. E eu errei o culo. É... Eu perdendo tempo aqui na primeira fase. Na fase tutorial, né? Espero o resto da série. Vocês vão ver muitas, muitas mortes. E o objetivo? Vende 100 mortes. Outra coisa que eu tenho que falar, né? Esse vídeo aqui deve estar indo ao ar no domingo. E vocês podem estar se perguntando. Pô, já apostando para ver os jogos da próxima série antes de terminar a outra? É porque eu gosto de apostar início de semana. Segunda, domingo. Porque eu sempre gravo de terça e quarta. E aí eu quero ter o feedback do primeiro vídeo. Não vale a pena o risco. E é por isso aí. Mas para quem está curtindo a série do Bugs Bunny Lost in Time. Ou perna longa perdido no tempo. O episódio sairá na terça. Ok? O episódio final sairá na terça. Já está gravado. Espero que vocês gostem. E é isso. Vamos lá com calma. Ah sim, ok? Joguei e detonei. E esse aqui, o que eu vou fazer? Eu não vou detonar. Eu não vou. Vocês não podem me obrigar. Eu não quero detonar. Eu quero aqui, jogar, relaxar, sentir um pouquinho a minha aventura. Ok? Eu não vou detonar. Eu já disse que eu não vou detonar. Eu vou ficar repetindo isso aqui só para garantir, tá? Vai ter mais um checkpoint que eu não posso quebrar. Bom, para quem é iniciante nesse jogo, uma coisa que eu não recomendo. Quebrar os checkpoints. Isso é uma coisa que eu não recomendo vocês fazerem de jeito nenhum. Porque quando vocês eram mais perigos, vocês devem saber. Ah, o outro checkpoints não está tão longe assim. Eu não tenho tanto de fluidade na parte. Então eu posso quebrar esse. Só que eu esqueci isso. Porque eu estou há praticamente um ano sem jogar esse jogo. Tem que ver o lado bom. Um ano sem jogar e eu não morri até agora. Segui na minha aventura. Ah, essa parte aqui é meio chata. Mas ok. Eu acho que são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É, são sete gols. Ah, caiu algumas joias ali embaixo. Ah, tudo bem. Consegui o caminho. Não, não, não. Ah, blaga. Tomei muito hit aqui. Tá, vamos subir. Aqui é onde eu uso o reserva de animação que eu mostrei. Para cancelar esse ataque aqui. Para baixo. Não. Viu? Aí eu pego aqui. Vamos acabar tudo aqui. Porque eu quero apretar. Tem que ter cuidado também com os slimes ali embaixo. Apesar de ser inverte, está em trás da grama. Eu estou vendo alguns. São três, né? Não, acho que são dois. Não, são três. Eu matei outro. Aqui temos um diamante grande. Mais um monte de terra. Vamos escavar. E seria a nossa jornada. Como vai funcionar essa série? Normalmente eu vou fazer, no início de cada vídeo, uma das fases principais. E após a fase principal, algo extra. Como a upgrade, por exemplo. Ok. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou praticamente aqui. Eu vou para a cidade. E eu encerro o vídeo na frente da próxima fase. Aí minha gata aparece aqui que é na tensão. O que ela faz? Ela sobe no meu colo. Porque eu não sei. Tipo, meu colo deve ser algo muito confortável. Porque minha gata gosta de ficar em cima dele. Meu cachorro gosta de ficar em cima dele. Meu cachorro, que é muito grande, gosta de ficar em cima dele. Né? Vai ser um colo incrível. Agora tudo que falta é uma namorada, vai ela também ficar em cima dele. Aqui tem uma terra. E aí, olha o que ela faz. Tem que se ajeitar e baixar no microfone. Esse aqui é um checkpoint. Uma parte bem diferente. Que é o último checkpoint da fase. E aí está o chefão, o Black Knight. O cavaleiro negro. Eu sabia que você ia aparecer uma hora ou outra. O covarde celeste. De meia volta, Shovel Knight. Não há nada mais para você aqui. Afaste-se, Black Knight. Não tenho nada contra você. Devo retornar à Torre do Destino. Suas férias afetaram seus sentimentos. Você não percebe? Este vago inteiro foi conquistado pela feiticeira. E os cavaleiros incríveis da Ordem Clemente estão entre você e a Torre. Mas nada disso importa. Porque qualquer um atrás da feiticeira precisa, antes, passar por mim. Prepare sua parra. Ok. Vamos pegar o primeiro chefão. Aí é a parte do chefão lá que eu mostrei desde o início do jogo, né? Desde o início da fase. Opa! Ah! Droga! Aí, me enganou. Ok, faz esse poderzinho. Eu sei que ele tem esse poder. Só que eu não lembro o que fazia aqui. Ficar mais só à frente. Opa! Ah! Acertei! Droga! Estou acertado. Perdi meia vida. Droga! Agora foi uma vida inteira. Estou com metade de vida. Acertado no meio do ar. Último hit. E eu... Errei! Pronto! Eu passei a primeira fase sem morrer. Algo bom. Algo bom nesse vídeo. Consegui mil de dinheiro. Cheguei a quanto? Ah! Não cheguei nem a 5 mil. Coisa triste. Ah! Mas ok. E eu que fui embora. Não me engano. Eu dei a sua vida. E eu dei a sua vida. Eu dei a sua vida. eu vou pegar um pouquinho eu salvei ela e os meus sonhos e a voz movimentar só para cá o pulo como primeiramente aqui pegar uma joias né eu tô tão rico eu tô queimando joias para me aquecer ok é isso tá vamos para a cidade o vilarejo no caso outro lá sem arma já temos bastante com que nos preocupar sem ter alguém empunhando uma espada por aí hahaha isso não é uma arma só uma pá pode entrar mas não se esqueça a parte para cima para conversar com as pessoas eu vou tentar conversar só com NPCs digamos assim principais como o bardo salve a gente eu sou um bardo comum mas tenho problema e tanto essa voz tá ridícula mas eu vou continuar de todas as minhas partituras meu repertório inteiro desapareceu pelo mundo se encontrar uma partitura devolva para mim e você será recompensado com muita generosidade ou você tem duas partituras magnífico aceite 500 de ouro por cada uma delas maravilha vejamos agora a você encontrou o rival Black Knight tem um gosto musical refinado eu queria ter estudado composição já acho que esse seria seria eu que teria um rival agora que eu tenho essa partitura eu posso trocar para você a qualquer momento basta me pedir dependendo de onde eu pegar a partitura o nome e sem falar algum desses comentários ok aqui eu posso dar upgrade de vida e upgrade de mana não tendo uma magia eu não consegui dar upgrade de mana eu pego de vida primeiramente conversa com esse bote a decisões e mais decisões será que aumenta minha magia ou vida eu só faço uma boquinha porque não comprou meu vale reflexão e me ajuda a reduzir minhas opções só que me usam eu achei que eu não sei mais que eu primeiro mas eu não vou enfermar para comprar aqui um vale reflexão passa para cá vou fazer minha melhor receita seu parada vai me agradecer de joelhos em dois para em dois palitos bom apetite e desculpa pela bagunça e será que ele aprendeu a cozinhar e será que foi na ilha dos okamas mas ok vamos ver aqui ó salada se bem que parece um grilo mas que ele não fez tipo uma sopa de grilo para mim mas ok tem várias pessoas aqui que tem digamos assim estão com problemas por causa dos que nós a vendedora de surco o rosto novo dançarino seguidores bruxas e cabras todo mundo é bem-vindo aqui ótimo né ah aqui espero que tem night se alguém pudesse derrotado entregaria essa pessoa o meu maior tesouro ok o rei destronado ai de mim o rei do nada nada dominar que não uma cadeira senão uma cadeira de barco quem que night repousa sobre meu trono bem joguro aquele hipócrita dolorado logo vai ter o que merece que ele vamos falar com ela o meu terceiro já conhece seu suas informações inúteis e escavá tio você acabou sete pilhas algo infinito você coletou seis mil seis mil vinte e nove de ouro você morreu zero vezes e as o tempo um perfeito você gastou 14 horas 24 minutos você gastou 14 minutos e 24 segundos 14 horas né parece de tempo de sua aventura eu vejo todas as ações por magia volte aqui para o país de novo quando quiser saber mais fatos inúteis obrigado pela ajuda eu sou bondosa eu não sou na bruxa aqui tem uma parede vamos entrar e instalar outro personagem se eu não me engano o nome dela é mona vamos falar com ela acho que um pouco de tempo para mim é de muito tudo bem já que já estou aqui vamos matar o tempo fazendo um joguinho eu só preciso primeiro de sem mais das ok ah certo eu vou congelar algumas coisas e você as acerta e arremessa na direção dos aulas para ganhar pontos combinado ok aqui no meio de ninguém tá me ninguém ensina rápido eu posso fazer quantas vezes eu quiser isso que eu tenho dinheiro vamos lá calma e eu vou tentar acertar as vezes vai até no pulo mas assim abaixado vai esse aqui diferenciado que ele se multiplica ok é isso né vamos terminar aqui aqui eu acertei olha eu acabei e tá aí e aí e aí e aí sim é que eu chego em 100 será será que eu ia conseguir e aí e pronto esse vídeo está indo bem demais eu estou começando a estranhar e aproveite seus momentos de felicidade logo logo eles acabarão vamos conseguiu 166 nossa 164 pontos eu quase fiquei impressionado acho que eu tenho que chegar 200 para ficar impressionado opa a partitura e eu acho que tem que chegar pelo menos de 100 ou 150 ok vamos seguir aqui e dar uns pulinhos né eu posso falar que você sabe o que que ele fala eles sobre o night eu sei que as coisas são difíceis mas não não jogue a tampa da área oi peixinho amigo nossa ele juntou peixe com amigo seria peixe migo salve o rei truxa quem você nunca ouviu falar do rei truxa metade truta metade maçã não necessariamente nessa ordem ele é um dos deuses da floresta e está aqui para ajudar a quem precisa é verdade você visitar a gruta sagrada o dia ele é seu cálice e o rei truxa aparecerá por acaso foi incumbido de vender cálice de trouxa aos fiéis você gostaria de um não muito caro é bom vamos falar com esse aqui um vendedor certo se o que é azulzinho você não vai acreditar que eu tenho para você hoje é dar uma olhadinha bom ele tem uma vaga de pescar joga em um poço espero morder isso que eu tenho o item do jogo vamos comprar e aí exploração rápida net como usar que é simples de servir para cima para aqui agasta um pouquinho da minha mana entre aspas ok mesmo o diálogo vamos comprar a esfera do caos um órbito potencial bélico ilimitado ok vamos demonstrar aqui ó aqui bonito ok eu vou deixar a vara de pescar pescar porque é muito melhor né a espécie de destruição eu quero uma vara de pescar você pescaria né pescar comida vamos aqui da obra de mano quer se beneficiar mais de suas relíquias a é claro posso aumentar a sua magia máxima serve só o valor certinho aumenta em 10 ok vamos aumentar esse tônico aqui ó eu tinha uma cidade certinho que bonito eu tô completamente sem dinheiro você aqui outro NPC fica parado você mesmo aquele choveu night para ficar nessa pedido de terra e ele está pensando incrível nossa inacreditável você mesmo no choveu night ok é isso seguir aqui o caminho de casinha rápido só aqui aqui mais uma partidura vamos conversar com esse pode show o night art versus desafio esperando por você mas não se desespere que cada derrota fortalece a sua resolução exato que a cada derrota melhora a qualidade dos meus vídeos é mais ok esse aí foi o primeiro vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou não esqueça de deixar seu like clima de deixar like vídeos que você goste em diferente ser do meu canal ou outros canais o importante é ajudar o criador de conteúdo inscreva-se no meu canal para acompanhar meus futuros vídeos isso incluindo a série de choveu night e em breve a nova série do canal a série RPG eu não me decidi o jogo ainda mas eu espero que vocês gostem dele também é isso acabou bom e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.